Música Salve pessoal, Matheus Novaes da Indio Indie, segundo dia de Festival Cultura Educa, celebrando Paulo Freire. Na nossa segunda mesa nós debateremos o método na prática, Paulo Freire na sala de aula e contará com as professoras Nima Spigolon, Nilma Slade Quevicius e Mariana Martins Lemes. Afinal de contas, o que é o tão falado método Paulo Freire? Dá um pulo lá no nosso canal do YouTube, Festival Cultura Educa, e confira o debate. E agora vocês ficam com shows de Marcos Wilder e GOG. Bom show pessoal e viva Paulo Freire! Música Nossos anjos andam sim, com cabeça de aço, com os braços armados, arrancados as asas, aceite, substitui por coletes. Verás a merda acontecer, sem nenhum tostão no bolso, preparado pra... Verás a merda acontecer, sem nenhum tostão no bolso, preparado pra... Verás a merda acontecer, sem nenhum tostão no bolso, preparado pra morrer... Música Era um pedaço rabiscado de papel, enquanto os meninos da minha idade Cantavam e dançavam horrores, era difícil de aceitar... Mas quem disse que aceitar faz bem... Nem pra você, meu bem... Música Música E eu tentando entender essas coisas que não me fazem pensar... Música Tentando entender essas coisas que não... Faz sentido... Faz sentido... Não faz sentido... Música 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 Tchau De você Uma cama só Mais duas coisinhas Apurou agora A gente se vira Revira Incentiva E atrai Ninguém Chama as três pés Bailarinas Bailarinas Mas são capazes de ver A ligeira beleza Na forma de andar Não Importa os meios O que já lhes satisfaz De promessas O mundo tá cheio E é você Quem as faz Importa os meios Mas o que já lhes satisfaz De promessas O mundo tá cheio E é você Quem as faz Não 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 Uma cama só Mais duas coisinhas Apurou agora A gente se lida, revira Entende, vai atrás E atrás E ninguém Enxerga seus pés E vai largar Mas vão capaz De viver a ligeira Beleza na forma Cantar E não Importa os meios Que já lhes as faz De promessas o mundo tá cheio E é você quem as faz Importa os meios Mais um mundo Já lhes as faz De promessas o mundo tá cheio E é você quem as faz Essa pode ser Minha última canção Mas tudo bem Me livrai Me livrai Me livrai Me livrai Todas as pessoas Mais um mundo Que já lhes as faz De promessas o mundo tá cheio E é você quem a faz Em tantos meses, mas o fim já lhes atuai De promessas o mundo tá cheio E é você, e é você quem a faz E é você quem a faz Oh, oh, oh La, 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 la Uma cama só Mais duas coisinhas Apuro agora E depois E depois Ei O peso da palavra quando sobe na balança Da altura exata que o pensamento alcança Vai Victor Vitralla, meu parceiro Ei Esse jeito de ganhar O centenário de Paulo Freire Em frente O peso da palavra dita, escrita O peso da palavra grita Palavra preparada, irmão Qual o peso da palavra? Qual o peso da palavra? Amor pra quem sobe, só carinho Pra quem amadora Respeito pra quem devido a luz Pra quem entrou na tona Melhado pra tentava na chuva Desparou pra quem descona Autodomínio pra quem desce Tudo em chave Pra quem vai ao redor E aí Qual o peso da palavra? Liberdade Pra quem vive o vício Instruição Pra quem construiu Rota pra quem vive Trabalhador O alfabeto Espeto pra quem estudou Sabedoria Pra quem sabe viver Nada Pra quem desperdiçou Divisão Pra quem tem muito Do pouco Pra quem tem nada Salário Pra quem descia Riqueza e não alcançada Calma Pra quem controla A plebe Então conformada O dia pra quem é bom Vestido a camisa errada A presa Pra quem se entenda A leveza da palavra cor Abraço pra quem se entenda A presença do sonhador Vestido o novo rosto Que reconheceu A palavra nós é cada dia Mais forte que eu A palavra vem na hora certa A palavra dita com saudade A palavra de quem sabe o algo A palavra dita com verdade A palavra vem na hora certa A palavra dita com saudade A palavra de quem sabe o algo A palavra dita com verdade A palavra liberta A palavra aprisiona Diz aí se eu achei, ó, ó Ei, Vitrola, traga logo a capa desse é Valdo Braga Ponte anos 70, guia, liga, propaga Nossa geração aplaude sem fraude a faga O talento que diamante ouro não paga A fagulha da agulha o vinil incendeia Mostra, vem a horta da música brasileira Também ilumina, jamelão, adubo, torreiro Enquanto a capa chega, Victor, meu parceiro Palavra que eu digo, roda como faca Embalda o sonho, sangue, é cabo, é criação Palavra que eu falo, é férias O pássaro que voa dentro da canção Palavra é fruta, é quem me chama que fala a alma O fã da dor, o doce, o gosto do pecado O grito que bate a rua, se dá as conflui, calma O riso do triste, a arma do milhado Quem tem, quem afirma vai a Roma da Carpariz Pra toda a boca, uma palavra nova, um som Quem vive internamente por um triste Tem tanta comandade, pode até sair do tom Palavra, lavra, arra, arra, terra de ninguém Palavra é arma, para a luta, que se alugia Se o pé parece mal, mal parece bem E não me encanto pela fome que jamais sacia Palavra vem na hora certa Palavra dita com saudade Palavra de quem sabe o alvo Palavra dita com verdade Palavra vem na hora certa Palavra dita com saudade Palavra de quem sabe o alvo Palavra dita com verdade O peso da palavra Palavra, fonte, fonte potente de energia Palavra do chá quente ou de água fria Brasil compete, palavra irradia Poesia com cada letra do alfabeto na periferia Avança, retorna, desperta, adormece, sobe e desce Reprece brinquedo com qual poeta se difete O peso da palavra quando sobe na balança Dá um curioso daqui e o pensamento alcança Salve a poesia, mas é a palavra não Salve, salve o irmão do rabo, pode ir com o pé Salve, ritmo, poesia, canção, sinto e bom Que rouba em busca popular, salve o irmão do rabo Sarabá, chama acesa, trecho percorrido Daqui pra lá, de lá pra cá, tudo tem sentido Antiga, antiga, reciclada, colorindo a mesa Esse alimento preparado, liga a leveza Completa Aperta Acerta Liberta Completa Aperta Aperta Acerta Aperta É desse jeito, o peso da palavra Quando sobe na balança Vai dar uma altura de cada um Cada um A estatura da palavra E quando a gente fala em palavra A gente tem que Lembrar que nós estamos no centenário de Paulo Freire Um ano De muita dificuldade pra todos nós Um ano muito difícil E que cada um Passou da sua forma Do seu jeito Mas Com Com o sentido de que Somos todos nós Somos todos nós E a gente não pode deixar De falar Que a educação Que a palavra Que essa estrada que guia a gente Na hora de Conversar De Escrever De compor De criar Nós temos Em Paulo Freire Um Uma referência muito grande O patrono da educação brasileira Então A gente vem Falar disso Trocar essa ideia com vocês Com toda a humildade Com toda a A importância que o rap nacional tem De escrever De apertar a tecla SAP E traduzir em dia a dia O que Muita gente não entende O amor venceu a guerra É bem mais fácil Falar da dor É bem mais fácil Que falar do amor Dá mais ibope Chama a atenção Dos parceiros do mundão Meu vizinho vacilou Se entregou Não tive pena Na sequência Dependência Choro Algema Seu refúgio O canto do banheiro Na porta gritaria Mãe civil Seis bombeiros Nessa hora Realmente O que se faz Mais ausente Nessa hora O melhor Se livrar do presente E mirar no futuro Pra se sentir mais seguro Procurar uma luz Que clarece Escuro E na saída De casa Começa o desafio Olhares que condenam Inquisitores No cio Eu de cá Do meu sobrado Ganhando a cena Amizade É amizade Esquema É esquema Tava aqui em casa Ele quem pediu Quem quis Não fui oferecer Ele colocou o nariz Agora vou dizer Não tenho o mínimo remorso Se ele fosse cabeça Podia até ser só Se veja só o que eu Consegui com meu trabalho Casa Joias Conta corrente Carros nacionais Importados Todos caros Altos sapatos Casa com os raros O que cão Seu entre sai constante Cliente que conversa E estressa bastante Futrica Pergunta O que não deve Não aguarda Ali mesmo Se serve Me apresento Sou comerciante Membro da comunidade Atuante Homem que amarra Dinheiro Com babante Sem receio Odeio nome Traficante Pega mal Parece mercado informal Me esforço Pra ser Um bom profissional Fornecedores Compradores Com horário Na agenda Amizade É amizade Esquema É esquema Conseguir fugir Da fome E sair Da miséria Sem precisar Usar um caderno Dez matérias E vocês com esse olhar estranho Pergunto o que que eu ganho O que que eu ganho Preciso Muita fama Sobra a cama Mulher dama Muitos frutas Muita grana Sai do pó Sai da lama E nunca pede Sempre ganha Sempre bate Nunca banha Ninguém chama Pros combate Se ameaça Que estranha Seu nome Corre os três Que nas quebradas Só respeito Até seus erros São acertos Mandou Falou Tá feito É pouco pra você Parar por que Quer me convencer Que que cês tem Pra oferecer Sou fruto aqui Dessa terra O amor Versus a guerra O amor O amor Versus a guerra Só o amor Só o amor O amor Versus a guerra Só o amor Vai O amor O amor Versus a guerra Só o amor Só o amor O amor Versus a guerra É bem mais fácil, guarda a rancor É bem mais fácil que dizer que perdoou Dá mais ibope, chama atenção Mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa na quebrada aqui em cima Uma dona me olhou com ódio, tipo quem intima A moleca era linda, dormi e acordei com aquele olhar Bem cedinho subi o morro, fui me informar Uma convidada mora ali ao lado, vamos lá Chegando lá, aquele mesmo olhar Me apresentei, não disse uma palavra Sabe quando parece que você não agrada Mais que nada, a noite tem balada Várias baladas todas, virando a madrugada Tem pra fumar, pra cheirar, nunca falta Tem quente, tem gelada, segurança, muita arma Mas aquela mulher não me saia da cabeça Vou lá na casa dela, aconteça o que aconteceu Bate palmas, ela saiu Na sequência, só acredita quem viu Me tratou mal, me chamou de dito cujo Disse que não se renderia o meu dinheiro sujo Que não estava o quê? Nos seus planos, né? Um homem que não viveria até uns 30 anos Sem pausa despejou toda a sua ira Perguntou-se algo como eu respira E aí, fúria no olhar, desprezo, palavras cortantes O pior adiante, me chamou de traficante Eu saí arrasado, quase batia o carro Bebida, bebida, cigarro, cigarro Eu, apaixonado por a moradora da favela? Não! Além de petulante, vendedora de panela Que é isso? A gente constrói os castelos de areia E descobre os erros no frio da cadeia Até acreditava que fosse sujar e eu caí Mas calculava, tem aceito, eu pago pra sair Agora aqui, lençol fino, são gelado Sem dentes, com o rosto deformado Todo dolorido, por fora e por dentro Aqui tortura, tem o nome de depoimento Adivinhem quem me visita? Fim de semana, quem eu amo Sem ter levado pra cama Quem, domingo passado, realizou teu desejo Nosso primeiro beijo, ó Paguei o que devia pra justiça dos homens Do verdadeiro juiz Meu pecado foi ontem Uma geração de dependentes Foram meus clientes Presos, mortos, agonia pros parentes Lembrei na hora do meu antigo vizinho Sem contato, onze anos, fora, mas sem o caminho Tremulo, ó Bate-balos Entrei, tomei café, me emocionei com humildade Eu morei anos aqui e nunca notei isso Vegetei anos aqui, eu era o morto vivo Demorei Mas perguntei pelo fado Internado numa casa de recuperação de trocados Só não desmoronei porque já estava preparado Diferente, agora me sinto culpado A semana toda passei agoniado Lá estava eu, madrugada de sábado O encontrei no jardim, aguando as plantas Ali mesmo tivemos uma conversa franca Ali mesmo ensopei minha camisa branca Me senti aliviado Me senti aliviado, tirei o nó da garganta A violência com atitude impensada gera Não sou mais ela entre a ganância e a capela Ah, o Fábio é gerente hoje na fábrica de panela Também é padrinho da minha filha mais nova, Gabriel Escapei, estou aqui só pra concluir Relatos como meus são milhares aí Faço parte de uma história que nunca se encerra E até aqui O amor venceu a guerra O amor O amor venceu a guerra O amor Venceu a guerra O amor O amor venceu a guerra O amor venceu a guerra Só o amor Só o amor O amor Venceu a guerra Desse jeito, o ano de 2021 O ano que a gente traz a música brasileira A luta brasileira pro 4 dia do povo Eu só tenho a agradecer e dizer pra vocês que estamos Estamos juntos sempre Uma caminhada nossa Estradas Histórias Pergaminhos Papiros Tudo escrevendo E trazendo pra nós Essência Desse jeito, irmão O amor O amor venceu a guerra Brasil com P E trazendo a guerra Pense Por que? Prossigo Pelas periferias praticam perversidades PMs Pelos palanques políticos prometem, prometem Pura palhaçadas Pura palhaçada Proveito próprio Praias, programas, piscinas Palmas Pra periferia Psicológicos Promotores públicos pedindo Promotores públicos pedindo prisões Prisões Pecado Pena Prisão perpétua Prisão perpétua Palavras Palavras pronunciadas Pelo poeta Pelo poeta Pelo poeta Gostado do show Eu tô aqui Só pra lembrar Que no dia 19 de setembro Dia que Paulo Freire Completaria 100 anos Nós vamos disponibilizar Todos os shows Completos No canal do YouTube Do Festival Cultura Educa Aguardo vocês lá Tchau